O que mais que eu fiz essa muda aqui, gente? Presta atenção, a aurora do mundo, proceda! Quem tem os amores que eu tive na vida É gente entendida na mágoa e na dor E sabe por certo de um doce carinho Às vezes é espinhos em forma de flor Estando sofrendo aqui na cidade A louca saudade e um certo amor Busquei o remédio pra mente saudosa Na vida gostosa do interior Cruzeiro, cerrado, chapadas e serras Ao lado das terras de Minas Gerais Ficamos floridos em belo cenário Ouvi os canários nos marco ao paz O massa distante, o azul do horizonte Na encosta dos contos, formando as tirais E tudo que amo, a tranquilidade Mas minha saudade ainda era mais Passei uma noite no branco amizade Sentindo a saudade e o começo no fim A chuva caía naquele murmúrio No triste murmúrio, por soro, caminho A noite avançava e eu não dormia Agora sabia que amar era assim Por que entreguei-me ao sono profundo E a aurora do mundo caiu sobre mim Voltei pra cidade, fiquei na agonia Até que um dia, meu bem, encontrei Beijei a menina com todo carinho Naquele rostinho acariciei Cantando seguindo A linha da vida Na estrada florida Que eu lhe mostrei Por que ela sabe Que a amor é só minha És minha marinha Eu sou o seu bem Aê!